O mundo espiritual da luz, gente, eles não têm piedade, eles não têm peninha, eles não têm mimimi, não vão ficar com peninha se a pessoa pedir, implorar chorando. Ai, meu Deus, me ajuda, eu preciso de um trabalho, preciso agora, tô morrendo de fome, quero um emprego, quero trocar de casa, quero... Eles não vêm assim. Quem vem são as vibrações, os afins se atraem. A lei da atração também, espiritual. Então, se tu tá numa energia baixa frequência, chorando, reclamando, vem os afins, mas muito menos a espiritualidade de luz. Agora, quando tu é luz, tu chama a luz. Quando tá forte, firme, acreditando e tendo fé, porque lá em cima, eles só querem que a gente tenha fé. Simples assim é simples. Ai, a gente consegue tudo que a gente quer, dinheiro, amor, sorte, né? E muito mais, né, gente? É simples assim, sem lamentação nenhuma. Agora, já entrando nesse assunto que eu quero falar pra vocês, como se livrar de um problema espiritual, também muito pedido isso, é um tema muito pedido, que vocês vão gostar de saber agora. E muitos vão dizer, nossa, Marília, revelou, revelei. Aqui eu revelo tudo pra vocês, vocês sabem disso, né? Bom, se eu tenho um problema espiritual, e procuro, não vou generalizar, mas o ABC aí do YouTube, né, que são espiritualistas, nossa, espiritualistas aí, eles vão te pegar pela fragilidade. Ah, com certeza vão te pegar pela fragilidade, vão te pegar um bom dinheiro. Ah, mas olha, passa de 5 mil, pra falar que tu tá, já que tu falou que tá com problema, mas óbvio que eles já vão pro problema espiritual, e muitas vezes não é nem espiritual, gente. São as ações e as atitudes erradas da pessoa. É o livre-arbítrio que eu digo, né? Não tem nada, às vezes, de espírito, não tem encosto, pode ter, mas, né? Muitas vezes não tem. E esses falcatruas aí inventam que tem problema pra tirar dinheiro, que eles querem ganhar dinheiro, então, abram o olho nisso aí. Se bateu, agora, vamos no sentido aí que tenha batido uma energia ruim, ih, me pegou essa coisa, esse encosto aí, tô me sentindo leve, tô me sentindo leve não, nada leve, tô me sentindo pesado, tô me sentindo com crise, tô com pânico, tô com dores do corpo, ou sei lá o que, né, que tá, tá com vários sintomas aí, tá tudo dando errado, tô perdendo tudo na minha vida, bateu uma magia, bateu uma macumba, um vento ruim chegou, eita, nossa, me arrepiou aqui, né, dos pés da cabeça, todos os cabelinhos aí. Pois é, gente, é porque a tua força, o teu campo espiritual, tá totalmente desequilibrado e totalmente sem proteção. Quando uma casa, eu já canso de falar pra vocês, eu vou dos três porquinhos, que eu gosto de dar esse exemplo aí, ó, a casa de madeira, o lobo derruba, a casa de palha, né, também derruba, agora não derruba a casa de material, a espiritualidade é a mesma coisa. Quando tu tem uma casa protegida por câmera, por segurança, por latida de cachorro, por isso, tem várias proteções ali, é difícil o ladrão entrar. A nossa espiritualidade é a mesma coisa, agora quem protege não é ninguém, não é o outro, não é o pai, não é o mestre, não é a bruxa, é tu, criatura, é tu que te protege, o pessoal tem que se ligar nisso, não é ninguém, porque ninguém tem a força de proteger ninguém, isso eu falo direto nas minhas consultas. Ah, Marília reza por mim, não vou rezar porque a força é tua, eu não tenho o teu querer, eu não tenho a tua vontade, eu não tenho a tua conexão com os teus amigos espirituais, é tu que tem. Então, essa história de alguém rezar pra alguém, Ah, me poupe, gente, que mentira, que mentira é essa? Vão parar de ser tão mentirosos aí na espiritualidade, né? Então, é terrível isso aí, se bater uma magia, uma macumba aí, e um espírito negativo, tu tá totalmente desequilibrada espiritualmente aqui, ó. Isto, tu tira com as tuas ideias, como tu age, como tu vai rezar, como tu vai pedir, como tu vai ter fé, tu vai tirar toda essa demanda aí, que toma que te mandaram, tu tira tudinho. Ah, Marília, porque agora eu vou receber um ebó, vou fazer um ebó, vou tomar um passe e vou tirar, não tira, não tira. Não é de uma hora pra outra. Aí é uma outra mentira, gente, é uma grande mentira. Ah, pode tomar passe, pode fazer, faz o que tu quiser. Não tira de uma hora pra outra, gente. A pessoa tem que se organizar, a pessoa tem que se reformar, a pessoa tem que tomar uma atitude pra tirar, porque os espíritos de luz só se aproximam quem tem luz, senão fica complicado. Por isso que tem vidas aí que estão destruídas, vidas complicadas, vidas com várias situações negativas aí, porque as pessoas não se dão conta disto. Ficam entrando em mais encrenca, já tá com a vida podre encrencada. Procura o pai, procura o bruxo, procura sei lá quem. Pra ele fazer um trabalho, gente, primeiro lugar, os amigos espirituais de luz, eles não precisam de trabalho espiritual, ponto. Não precisam de simpatia, ponto. Não precisam de nada, não precisam de ebó, não precisam de matança, eles não precisam de nada disso, porque por isso que são de luz. É o óbvio ululante, e o pessoal não se liga nesse assunto, né? É o óbvio que é assim. Quem precisa são os de baixo nível. Entendeu?